Veja, Aros, a minha leitura é a necessidade da gente ter uma responsabilidade fiscal justamente para enfrentar momentos como esse. Há uma ideia na sociedade de que o dinheiro é infinito, que o governo tem dinheiro para absolutamente tudo. E não é assim. Pegando até carona no comentário do Segredo, a gente entende o desespero daquele morador, mas a verdade é que o governo tem recursos limitados. Esse que é o problema. E ainda mais no Estado brasileiro, onde muitos têm uma série de benefícios e acaba sobrando pouco para auxílios nessa hora. Então, seja 19 bilhões, seja 30 bilhões ou 5 bilhões, a gente está falando de uma cifra muito alta. Então, lógico que numa situação dessa é possível flexibilizar algumas regras de endividamento, captar recursos, que é o que o governo sempre faz. Abre um crédito extraordinário e se endivida mais. Mas eu acho que é crucial, num momento como esse, daqui para frente, a gente começar a pensar que responsabilidade fiscal, uma frase que todos nós aqui gostamos, não existe responsabilidade social sem a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é a mesma ideia de uma família. Aquela família que ela tem reservas, que ela gasta pouco, que ela tem uma boa poupança, num momento de emergência tem que fazer uma cirurgia, acontece algo, ela tem uma reserva, ela consegue se manter. A mesma lógica se aplica ao governo. Não tem diferença. Então, se o governo tem caixa, ou se o governo tem um nível baixo de endividamento, essa capacidade de endividar-se com a sociedade, ela vai ser muito maior, vai ter caixa, vai conseguir socorrer essas pessoas, mas não é o caso do Brasil. Por isso que a situação aqui é tão dramática, porque a questão fiscal tem impacto real na vida das pessoas.